Atrás da procissão vai uma multidão E com a multidão vai uma oração Atrás da procissão vai uma multidão E com a multidão vai uma oração Pro gado fica forte, pra seca não chegar Os filhos com saúde, com alimento não faltarem Atrás da procissão vai uma multidão E com a multidão vai uma oração Atrás da procissão vai uma multidão E com a multidão vai uma oração Meu filho me escute, é bom de se aprender Aquilo que plantar Você irá colher Atrás da procissão vai uma multidão E com a multidão vai uma oração Atrás da procissão vai uma multidão E com a multidão vai uma oração Quem colhe mata a fome Não come de ninguém Mas quem come mais que colhe Sempre come de alguém Atrás da procissão vai uma multidão E com a multidão vai uma oração Atrás da procissão vai uma oração Atrás da procissão vai uma oração Atrás da procissão vai uma multidão E com a multidão vai uma oração Música Tito Santero de coração Fazer o santo e pilar pilão Tito Santero prepara o pirão A sua vida agarra com a mão Eu que sou um violeiro Canto a vida do Santero Eu que sou um violeiro Canto a vida do Santero Dito de lei e arueira Ele plantou, esculpiu madeira Fez balanço para brincar Fez pilão para mulher pilar Eu que sou um violeiro Canto a vida do Santero Eu que sou um violeiro Canto a vida do Santero Seguiu o rio em suas imagens No lombo do formoso As suas imagens A alma era índia Os pés de tropeiro A fala mansa do poeta do Santero Eu que sou um violeiro Eu que sou um violeiro Canto a vida do Santero Eu que sou um violeiro Canto a vida do Santero Dito pediu a Santero Santo Antônio Que lhe fizesse um favor Demorou que demorou Mas seu dia chegou E vejam só Pela primeira vez Quem diria No coração do Dito A morena se instalou Eu tocarei uma moda Pra você lembrar de mim Quando eu tiver ido embora Morena flor de jasmin Do bojo dessa viola Guarda o seu coração na mim Até o dia do encontro Esse amor não tem mais fim Promeiro que traga o vestido E uma fita de setim Para enfeitar a moça Morena flor de jasmin Morena flor de jasmin Morena flor de jasmin Eu tocarei uma moda Pra você lembrar de mim Quando eu tiver ido embora Morena flor de jasmin Morena flor de jasmin Para enfeitar a moça Morena flor de jasmin Morena flor de jasmin Morena flor de jasmin Morena flor de jasmin A serra da mantequeira Guarda o verde dos teus olhos A corredeira do rio Leva meus pensamentos daqui Menina flor de jasmin Eu corro o mundo a cantar Eu passo o tempo a pensar Um jeito de te levar Pra dentro do meu coração Eu corro o mundo a cantar Eu passo o tempo a pensar Um jeito de te levar Pra dentro do meu coração Menina morena Oh, menina morena Oh, menina morena Oh, menina morena Dos amores que vivi Olhos cor de céu Olhos de jabuticaba Cor de terra fincam meus pés Eu corro o mundo a cantar Eu passo o tempo a pensar Um jeito de te levar Pra dentro do meu coração Pra dentro do meu coração Eu corro o mundo a cantar Eu passo o tempo a pensar Um jeito de te levar Pra dentro do meu coração Menina morena Oh, 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 menina morena Menina Morena A alma índia mora num vale, Paraíba é seu nome, a Serra da Mantiqueira nos abraça noite e dia, a Serra quebra a cangalha e o leito do Paraíba podem contar histórias do povo que aqui vivia. Música 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 O passarinho voou, a folia chegou, vamos todos cantar, o escandarte já chegou. Bate palma sim, bate pé meu senhor, vamos todos cantar, São Gonçalo me chamou, sim, ah, sim, ah, sim, ah, sim, ah, sim, ah, sim. O senhor cantar, cantar, cantou, sim, ah, 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 Cantar seja lá como for Se a dor for mais grande que o peito Cantar bem mais forte que a dor Se esse mundo carece de cantoria Então vamos cantar Cantar seja lá como for Se a dor for mais grande que o peito Cantar bem mais forte que a dor Cantar seja lá como for Se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor Cantar pra amor de alegria, também pra amor de tristeza Cantando é que a natureza ensina o zoninho a cantar Cantar sentindo saudade, que deixa as marcas de verga Que alguém que o zoninho não vê, mal coração ainda enxerga Cantar, cê fala como for Se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor Cantar, cê fala como for Se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor Cantar na savira e a roça, nas quais gemina a semente As que dão fruto na terra e as que dão fruto na gente Cantar as cabocas com jeito, com viola e categoria Se elas cantar no seu peito, não tem cantar que alivia Cantar, cê fala como for Se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor Cantar, cê fala como for Se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor Cantar com a moda e despertar, com amor que bate e consola Ponteando dentro da gente, com coração de viola Cantar com muitos amigos, que a vida canta melhor É em bando que os passarinhos, cantando desperta o sol Cantar, cê fala como for Se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor Cantar, cê fala como for Se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor Cantar, cantar sempre mais De tarde, de noite e de dia Cantar, cê fala como for Carece de mais cantoria Cantar, seja lá como for Se a dor for mais grande que o peito Cantar vem mais forte que a dor Cantar, seja lá como for Se a dor for mais grande que o peito Cantar vem mais forte que a dor Vem mais forte que a dor Bem mais forte que a dor Bem mais forte que a dor Para os rapazes que gostam de enrolar as moças Com promessa de casar Olha, é melhor ficar esperto, viu? Ajoelhou, tem que rezar Essa moda aqui é para rapazes que gostam de enrolar Quer dizer, que gostam de cozinhar, né? A cantoria, o violeiro ali vai ensinar Vamos tratar de aprender o refrão Que é para a moda nós tudo acompanhar Então o refrão é assim, ó Galo de crista quando cisca Sabe a hora de cantar Se cantar antes da hora Na panela vai parar Galo de crista quando cisca Sabe a hora de cantar Se cantar antes da hora Na panela vai parar Vamos cantar então, compadre? Vamos lá Então vai Meu compadre vou contar Nunca diga a uma moça Que tá pensando em casar Que tá pensando em casar Ela tem contentamento Já lhe mostro Enxovar Anuncia até na missa O dia que vai casar Galo de crista quando cisca Sabe a hora de cantar Se cantar antes da hora Na panela vai parar Galo de crista quando cisca Sabe a hora de cantar Se cantar antes da hora Na panela vai parar Os defeitos cê não tinha Ela começa a encontrar E brinca com seu cabelo Sua roupa quer mudar Ela fica até maluca Quer comprar tudo que vê Isso mesmo é um arapuca Coitadinho de você Galo de crista quando cisca Sabe a hora de cantar Se cantar antes da hora Na panela vai parar Galo de crista quando cisca Sabe a hora de cantar Se cantar antes da hora Na panela vai parar Eu que tenho experiência Então posso lhe falar Apesar de tudo isso Eu também vou me casar Seu compadre não entender Posso explicar melhor Posso explicar melhor Pode ser ruim com ela Mas sem ela é pior Galo de crista quando cisca Sabe a hora de cantar Se cantar antes da hora Na panela vai parar Galo de crista quando cisca Sabe a hora de cantar Se cantar antes da hora Na panela vai parar Galo de crista quando cisca Sabe a hora de cantar Se cantar antes da hora Na panela vai parar Dito era como um pássaro Não adiantava cortar sua asa Viajava por todo canto do mundo São Gonçalo? São Gonçalo era o seu santo de casa São Gonçalo de Amarantes São Gonçalo de Amarantes Foi casamenteiro da igreja São Gonçalo já foi santo São Gonçalo já foi santo Foi primeiro Foi marinheiro Eu quero embarcar com ele Eu quero embarcar com ele Oi até o Rio de Janeiro São Gonçalo de Amarantes São Gonçalo de Amarantes Foi morou na beira do Rio Oi, protege os inocentes Oi, protege os inocentes Foi que tá morrendo de frio São Gonçalo de Amarantes São Gonçalo de Amarantes São Gonçalo de Amarantes Foi nós aqui em vossos pés E aí E aí E aí E aí Dizem que antes de Dito partir e virar constelação, rezou para tudo quanto era santo lá da sua devoção. E numa árvore de carvalho, antes mesmo da partida, esculpiu linda imagem de Nossa Senhora Aparecida. A bela árvore cresceu rápido e quando é primavera, para se ver a linda imagem, temos que subir a serra. Se avista a imagem bela da bocânia ou mantiqueira, esculpida na madeira nossa santa padroeira. E não podíamos esquecer, pode pensar que é mentira, mas até o fim da vida, o Dito dançou, dançou, mas foi catira. Eu vou dançar catira pra São Gonçalo até Primeiro eu bato a mão, depois eu bato o pé Eu vou dançar catira pra São Gonçalo até Primeiro eu bato a mão, depois eu bato o pé Hoje nós vamos dançar Pra São Gonçalo, vou dançar catira Tem festa lá na vila, então vamos dançar A dança do catira Eu vou dançar A dança do catira Eu vou dançar A dança do catira Eu vou dançar Hoje nós vamos dançar Pra São Gonçalo Pra São Gonçalo Vou dançar catira Ó meu São Gonçalinho Protejo os navegantes Protejo os violeiros São Gonçalo de Amarante Ó meu São Gonçalinho Protejo os navegantes Protejo os violeiros São Gonçalo de Amarante Hoje nós vamos dançar Pra São Gonçalo Vou dançar catira Eu vou dançar catira Pra São Gonçalo até Primeiro eu bato a mão Depois eu bato o pé Eu vou dançar catira Pra São Gonçalo até Primeiro eu bato a mão Depois eu bato o pé E assim encerra essa história De Dito Pituba, o Santeiro Que fala a cada um de nós Pelas mãos do violeiro Se é verdade ou mentira Só o tempo vai contar Adeus, adeus Eu já vou-me embora Não quero que ninguém chora Eu não sou daqui Eu sou lá de fora Eu não sou daqui Eu sou lá de fora Adeus, adeus Eu já vou-me embora Não quero que ninguém chora Eu não sou daqui Eu sou lá de fora Eu não sou daqui Eu sou lá de fora Adeus, adeus Eu já vou-me embora Não quero que ninguém chora Eu não sou daqui Eu sou lá de fora Eu não sou daqui Eu sou lá de fora Eu moro na beira do rio Na beira do mar Eu moro na beira do rio Na beira do mar Oh, senhora do rosário Oh, senhora do rosário Lapa Oi, Lapa Não deixe eu ir embora Lapa Oi, Lapa Não deixe eu ir embora Lapa Eu moro na beira do rio Oi Lapa, não deixe eu ir embora Eu moro na beira do rio, na beira do mar Ó Senhora do Rosário Eu moro na beira do rio, na beira do mar Ó Senhora do Rosário Lapa, oi Lapa, não deixe eu ir embora Lapa, oi Lapa, não deixe eu ir embora Eu moro na beira do rio, na beira do mar Ó Senhora do Rosário Eu moro na beira do rio, na beira do mar Ó Senhora do Rosário